Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje vim trazer para vocês um vídeo falando sobre as novidades da editora Panini. Sim, a editora Panini finalmente trouxe alguns mangazinhos novos, foi agora, recente, eles fizeram uma live, anunciaram alguns títulos importantes, algumas coisas bem pontuais que a gente vai comentar no nosso vídeo de hoje. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal, se você já era um antigo inscrito, vem fazer parte novamente, estamos aqui matando a pau todo o conteúdo de mangá. Vem fazer parte do nosso reino, se inscrevendo, deixando seu like, comentando e lembrando, é muito importante, caso você queira colaborar ainda mais com o nosso canal, a partir de 3 reais, 5 reais, você já faz parte dos membros. Você tem acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp, a gente conversar bastante e também participa dos nossos sorteios. Estamos trazendo aí duas lives por mês, mais ou menos, que terão sorteios, para ajudar você a colecionar coisas surpresas, títulos que você mesmo vai poder escolher, tudo isso agora com Seja Membro. Galera, depois da vinheta então, vamos falar sobre essas novidades da editora Panini. Bom pessoal, a live da editora Panini foi realizada nessa última sexta-feira, dia 29 de setembro. Nela nós tivemos o anúncio de algumas novidades e também algumas informações técnicas sobre alguns mangás específicos que ela já tinha comentado. Para a gente começar, eu estou aqui com alguns títulos, alguns novidades para a gente comentar. E o primeiro dos anúncios que a editora Panini está trazendo é a Yashimon. Só que fica esperto, porque esse mangá aqui, eu tenho que já fazer uma ressalva logo de cara. Ele tem apenas 3 volumes, é um mangá de comédia, porém, o fato mais preocupante aqui é que é um título que foi cancelado pela Shunen Jump. Então a editora Panini provavelmente está trazendo algum título que foi meio que fechado no pacote para trazer algumas outras coisas. Os caras devem ter empurrado, acredito eu de alguma forma, a Yashimon. Porque é um mangá cancelado, então não tem uma continuidade. Ele tem um final aberto, porque ele deveria continuar. Mas, tá aí. Se você gostar, quem sabe é uma oportunidade para você se divertir, pelo menos enquanto os 3 volumes durou. Mas já fica aquela ressalva que não é, que o mangá é curtinho, finalizado. Ele foi cancelado. Ele vai vir aí em dezembro. Ainda não temos um preço específico, mas provavelmente deve girar em R$36,90, que vem sendo o preço atual. Continuando aqui, nós temos um título que esse sim, para os grandes fãs de Kentaro Miura, de Berserk, vão ficar muito contentes. Se trata de Duranki. Este mangá aqui, de volume único, traz aquele tema, fantasia, drama, o famoso mundo de Berserk. Claro, nós estamos falando de um mesmo universo exatamente, mas com aquela mesma pegada que o Kentaro Miura sabe fazer. Também vai vir em dezembro de 2023. Vai vir com brinde, tem marcador de página especial. Então já se prepara, porque este é um mangá aqui de peso, desses volumes únicos, principalmente para os amantes de Kentaro Miura, que estão aí em luto eterno, já que o nosso grande autor faleceu. Galera, este é só mais um dos títulos, com aquele mundo de fantasia, aquele mundo de Berserk que a gente já está acostumado, ainda mais aprofundado. Agora, o próximo título que chegou, que está anunciado, é Gatia Kuta. Este título aqui é muito bom. Eu já posso adiantar para vocês, porque é um dos títulos que eu conheço um pouco mais. Eu já li um pouquinho sobre ele, também já li um pouquinho através das traduções brasileiras, já que ainda não tinha ninguém trazendo para o Brasil. Finalmente, agora a editora Panini está trazendo. São sete volumes até o momento. É um mangá em andamento. E é um mangá excelente. Naquela pegada meio catastrófica do mundo alternativo, pós-apocalíptico, onde simplesmente existe uma grande diferença entre as pessoas que têm uma vida boa e as pessoas que têm uma vida ruim. E as pessoas que têm uma vida ruim, elas estão vivendo literalmente no lixo. E o lixo, muitas vezes, tem vida. Então, se prepara, porque nós viemos aí também com um drama misturado com fantasia, muita coisa diferente do que a gente está acostumado, mas com uma pegada de ação. Então, vem junto, porque é mais um Shonen chegando por aqui da editora Panini. E não é da Shonen Jump. Esse é da Shonen Magazine, lá do Japão. Galera, também para dezembro de 2013, como é a grande maioria dos mangás aqui. Mas vamos seguindo. O próximo título se chama Kokoro no Program. Esse título meio abrasileirado, brasileirado não, né? Vou falar a verdade, né? Uma mistura de japonês com inglês, para ser mais exato. É um romance. E é um romance completo em três volumes. Confesso que eu não sei muito a respeito da história, mas temos aqui uma história de uma estudante de fundamental, ou seja, de 13, 14 anos no máximo, que vai se encontrar com uma robô. Sim, então já sabemos que algumas coisinhas diferentes do que um romance convencional vão acontecer neste mangá, que é finalizado já com três volumes. Se eu não me engano, não é finalizado? Não, perdão. Andamento, já captei aqui a informação especial. O mangá é em andamento. Um pouquinho diferente. Romance, tem robô no meio. E aí? Será que o robô vai se apaixonar também? Será que o robô vai ter alguma relação? Para quem está começando a colecionar mangás, eu já aproveito esse espaço aqui para dizer, a editora Panini acaba sendo uma líder nesse quesito por estar sempre trazendo novas coleções. Então facilita muito você que está pensando em começar uma coleção nova pegar um desses lançamentos. Finalzinho de dezembro, começa a chegar esses títulos que nós estamos mostrando aqui e aí você já consegue se programar para o ano de 2024. Que, adivinhem, será um ano que provavelmente irá muitos reajustes. Reajustes, já que a própria editora Panini já anunciou aí pelo menos um título na base de R$40,90. A editora JBC já trouxe alguns a R$40 também. Então já vão se preparando, vão abrindo bolso, porque colecionar mangá não está barato. Para a nossa tristeza, obviamente. Continuando aqui, pessoal, mais um anúncio. Esse aqui não tem muita novidade, porque a gente já está meio que acostumado, porque é uma das séries mais longas aí da editora Panini. Já podemos colocar assim, né? Ao lado de grandes títulos como Bleach, One Piece, Naruto. Se a gente for colocar todo mundo lado a lado, dos títulos maiores, Golden Kamui recentemente bateu 30 e poucos volumes também. Dragon Ball também tem um cara chegando também firme e forte nessa quantidade imensa de volumes. A diferença é que esse próximo título que eu vou falar aqui, ele pode ser colecionado em arcos. Parecido com Jojo também. Mas eu estou falando de Pokémon. Pokémon para os amantes da franquia? Vem comigo, porque vamos ter Pokémon Platino. Mais uma série de Pokémon, que aqui no Brasil a editora Panini traz praticamente por arcos, né? Não tem uma continuidade exatamente como no Japão, né? Que nesse caso seria o volume 39. Por aqui nós teremos dois voluminhos de Pokémon Platino. Para finalizar rápido esse mini arco aí do Pokémon Platino. Continuando, temos aqui também informações importantes. O Otakoi, se você é um dos fãs, se prepara, porque você pode ter uma oportunidade de trocar por um box. Porque lembrando, a Panini só vende os box com os mangás, não vende o box sozinho, para a infelicidade da gente. Mas sabemos que é questão de contrato. Inclusive já falamos sobre isso, para pelo menos diminuir o impacto das pessoas quando elas não sabem e metem o pau para cima da Panini, né? Porque ela não vende box sozinho, mas a Panini já deixou claro em alguns momentos que é uma questão contratual. Ela não pode vender apenas o box. Por ser uma empresa, ele se sente de mangá. Ela precisa manter o conjunto. E é por isso que, infelizmente, como aconteceu com o Chainsaw Man, com o Demon Slayer, Banana Fish, agora com o Otakoi, mesma coisa. Precisa vender junto com os mangás. E aí, novamente, eu trago aquela informação importante para você que está começando a colecionar. Quer ver um mangá de comédia? Quer ver um mangá com toques de romance? Aproveita. O Otakoi vai ganhar um box e essa talvez seja a sua oportunidade para colecionar. Não é um mangá tão caro. Talvez esse box venda com preço ainda melhor, com algumas promoçõezinhas chave para a gente encaixar. Então aproveitem bem. E já que nós falamos de box, galera, temos que falar aqui que não ficou muito claro se vai ser um mini box, mas a edição 2 em 1 de Attack on Titan vai vir com uma caixa. Provavelmente não deva ter relação com box, mas vai ser uma edição especial. Então o Attack on Titan, que como você já sabe, ou se você ainda não sabia, aproveita a informação, vai vir no modelo 2 em 1. Quase parecido com o modelo de Bleach. Eu tenho até aqui o Bleach para mostrar para vocês. Esse aqui é o modelo especial. Esse modelo especial de Bleach, ele não é exatamente um 2 em 1. Justamente porque tem alguns volumes que se enquadrariam em um 2 em 1 e alguns volumes se enquadrariam em um 3 em 1. Mas praticamente seguiria esse modelo. Parecido com o vilã de saga, para ser mais exato para vocês. Talvez com o Barana Fish também, aquele volume tradicional de 400 páginas que junta exatamente 2 Tankobo. Então o Attack on Titan vai vir assim e essa primeira edição vai vir aí com o autógrafo dos autores do anime. Então não é um diferencial que a Panini vai trazer para esse primeiro volume. Vamos ver o preço, né? Se não vai ficar muito caro, né? E tal, como é que vai ser? Mas se a gente parar para analisar que o último especial foi com o Berserk, que foi uma maleta por 100 reais e vinha o mangá e alguns brindes dentro, não sei se eu iria de caixa, pelo menos a minha opinião, porque eu não sou tão fã assim de Attack on Titan. Eu gosto bastante, mas não está no meu ranking ali dos top 10, digamos assim. Então talvez, dependendo do valor, eu não encaro essa caixa. Mas a coleção com certeza eu vou pegar porque eu ainda não tinha pego a de Tankobo. Com o Berserk, como vocês já viram por aqui no canal, eu encarei a maleta porque eu sou um fãzaço. O Berserk é minha obra favorita, então eu me encarei. Mas só por isso também. Lembrando, o Shinoko também, estreando agora em outubro, também trouxeram informações. São dois volumes em andamento, R$36,90, um precinho bacana aí também. Bacana, né? Eu sei que é meio forte quando a gente fala que um mangá tanco, um R$36,90 é um preço bacana. Mas abemos promoções, né? Seja na nossa parceira Azus Metal, seja direto na Amazon, no site da Panini, você acaba encontrando aqueles descontinhos para você fazer uma coleção com preço um pouquinho mais tranquilo. E para a gente fechar esse vídeo, mas não menos importante, eu gostaria de falar que Pluto, sim, Pluto, um mangá de Naoki Urasawa que resgata um dos principais arcos de Osamu Tezuka com Astro Boy, o robô mais forte do mundo. Nós vamos ver novamente Pluto sendo lançado. E para quem já leu, sabe a maravilha da sétima arte que é este mangá, que aprofunda ainda mais aquela história mais infantilizada, mas já com muitos percalços, já enfrentando muitos desafios que Osamu Tezuka fez quando ele criou o Astro Boy. foi lá na Okirazawa, pegou com autorização, obviamente, ele não foi plástico, ele pegou aquele arco específico de Astro Boy e transformou numa das coisas mais lindas, mais bem feitas que eu já li. Pluto. E vai vir numa edição especial, um pouquinho diferente da tradicional, com sobre capa, provavelmente ali, uns marcadores de páginas, alguns brindezinhos para trazer praticamente uma semi-versão de luxo, não sei se eu poderia categorizar dessa forma, mas vai vir, teoricamente, um pouquinho melhor do que da vez anterior. E aqui eu já me pego pensativo se desta vez eu vendo a minha coleção para comprar essa nova, porque eu estou muito animado para ver o que eles vão fazer com Pluto. Lembrando que o que eles fizeram com o Monster foi uma coisa de louco, uma coisa de louco no bom sentido, né? Porque o Monster Kanzenban é de sandiluxo, até hoje desconheço o mangá com a mesma qualidade de Monster Kanzenban. Apesar de eu não ter, porque eu já tenho a minha versão em inglês. se você conseguir observar aqui, não sei se vai dar para ver, mas Dragon Ball Super, Super não, Dragon Ball Kanzenban em sandiluxo, também está nesse mesmo nível absurdo. Então, quando a Panini quer, ela consegue trazer umas coisas muito fodas. Eu sei que nós estamos em um período pós-pandemia onde tivemos muitos reajustes no preço do mangá e isso me preocupou um pouco às vezes para saber como virar essas coisas especiais. Banana Fish também vai ter box, só para eu não esquecer, não sei se eu já falei isso para vocês. E novamente, né? Curtiu as informações? Já sabia? Ou queria conversar um pouco mais sobre isso? Porque você está animado porque o título está chegando? Gatia Kuta finalmente no Brasil? Isso já me animou. E agora, se você não deixou o like ainda, aproveita essa reta final do vídeo para deixar o seu like e vem fazer parte do nosso grupo de membros. Galera, é bem barato, fala sério. R$3,00, R$5,00, você já entra. Se você quiser um nível ainda mais alto, ter ainda mais chances dentro dos nossos sorteios, vem fortalecer como um coronel, como um comandante, que são os cargos mais altos aqui dos nossos membros. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço, valeu! Tchau, 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 tchau! Obrigado.